salve salve galera bem vindos ao canal tio joi eu quero trazer aqui hoje as instruções tá para traduzir o jogo bioshock tá lá atrás eu falei para vocês falei várias vezes aí que o jogo não tem em português o que é um grande problema para os Cláudio em games não só os Cláudio inglês como também todos os consoles que não rodam esse jogo em português então quem tem playstation 4 a Xbox One Series S PS5 PS3 não interessa todos os Bioshock são em inglês não tem português agora o remastered Bioshock remata recebeu espanhol que já é alguma coisa mas não tem português porém para PC você pode traduzir esses jogos lembrando que o Bioshock até mesmo o remastered ele não é um jogo muito pesado então roda aí em muitas máquinas claro que dentro das configurações vou mostrar aqui ó vou abrir aqui e esse aqui é o site o site dentro né da Epic Games o espaço dentro da Epic Games aqui diz assim ó que ele tem que ser um computador pelo menos um Core 2 Duo então já é um PC mais antigo né Core 2 Duo antigo antes dos e três então um PC aí um Intelzinho mais antigo ou um Atom também de 2.7 GHz então ele precisa de no máximo 3 GHz então é bacana memória 8 de preferência mas tem 4 funciona então ele é um sistema que tá de boa tá ele tá de boa não tem muito problema não aqui tá pedindo umas placas bem fraquinhas aqui tá ou até mesmo uma mais forte também 706K uma placa de vídeo boa de 2 Giga ou superior ou HD então ele não exige muito porém repito ele não tem o português então como é que se faz para traduzir bom eu vou clicar aqui no jogo para eu quero abrir o jogo para mostrar para vocês que esse jogo aqui ele trabalha com o launcher da 2K que tá da 2K esse é o launcher então quanto instala o jogo escolhe o caminho que quer colocar o jogo no teu computador tá e geralmente na internet a gente encontra tutoriais ensinando como traduzir o jogo rodando ele a partir do que a partir da Steam então a Steam ela tem um caminho de instalação e quanto instala dessa forma aqui ela vai para outro caminho inclusive eu quero mostrar os meus jogos aqui da 2K da 2K ó eu tenho cinco jogos já sendo que três são do pacote Bioshock que é top e Civilization já tenho a mais de ano foi também presente da Epic Games e há pouco tempo o tempo Epic Games soltou o XCOM 2 então eu tô com cinco joguinhos aqui ganhei todos e o Bioshock tá aqui o Bioshock remastered que é um jogo muito bom e já tá em português tá então que que eu fiz vou mostrar o passo a passo para vocês primeiro tem que acessar esse link aqui esse link é da Game Vício da que colocar no modo noite aqui que é um site de games muito antigo inclusive eu tenho cadastro que há mais de 10 anos já quando logo minha conta que aparece 10 anos e a Game Vício tem aqui esse link eu já não sei o comentário fixado o link que tem vários pequenos links dentre os links tem esse aqui ó aqui ó aqui tem por exemplo ó para comprar o jogo na Steam tem um link do Tribal Games que tá errado o link não tá funcionando e tem os links dos downloads separados ó esse primeiro link aqui tem dois media file tá esse que foi que eu entrei ó tanto clica aqui aí tu até esse site aqui e esse arquivo de 15 2 megabytes é só clicar e baixar o arquivo clicou ele faz o download ao mostrar ó clicou e já faz o download do arquivo aí tu escolhe onde tu quer salvar o arquivo já tem o arquivo salvo então agora eu vou explicar o que se faz com esse arquivo aqui tá o arquivo de tradução tá você vai extrair esse arquivo extrair é o que é quando tu tira o arquivo da pasta então tu vem aqui no direito você vai ter aqui a opção de extrair eu uso no meu computador eu até vou apagar os arquivos aqui aqui já são os arquivos extraídos ó eu vou excluir aqui para mim aqui eu colocar aqui no caso eu não uso o enredo tá porque o meu enredo não era original pessoal usa o enredo demo o meu não é original então peguei estaria o que eu coloquei aqui aqui ó mostrar mais opções eu instalei o set zip que ele é muito bom e é grátis então set zip vem aqui e coloca aqui ó extrair aqui tá vendo com o set zip ou com o enredo ou com o que tu quiser tá a extensão é ponto RER então tem que ser um arquivo que abra arquivo RER aqui tá um arquivo extraído da tradução tá pessoal então tu vai abrir o arquivo de tradução esse aqui é o arquivo de tradução aqui tem instruções tá as instruções não são precisas mas elas ajudam a gente a entender o local onde vai colocar a tradução então abre isso aqui ó aqui tá explicando o local tá repetindo que essas instruções aqui são são específicas para o jogo instalado da Steam então ela falou Steam 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 apps Conan Bioshock Remastered Content Bank Content Backed barra PC então esse aqui é o caminho ó Content Backed barra PC que tem que fazer tem que encontrar essa pasta aqui ó Bioshock Remastered eu sempre coloquei nos meus jogos no disco local F então eu vou no F lá tá pasta Bioshock Remastered eu vou abrir essa pasta aqui abrindo a pasta Bioshock Remastered que eu vou ter dentro dela eu vou ter aqui o Content Backed cadê o Content Backed tá aqui então eu abro o Content Backed eu abro a pasta PC e é aqui dentro que eu vou soltar a a tradução e qual é a tradução a tradução fechar esse arquivo aqui fechar essa página a tradução do dentro da pasta PC não tem aqui ó abre aqui ó tá aqui ó e é esses dois arquivos aqui ó tem que copiar eles dá um ctrl C ou botão direito copiar né vai vir aqui eu mostrar mais coloca aqui copiar né Windows os 11 tem colocar mostrar mais copiar ou seleciona eles ali dá um ctrl C copiou ctrl C aí tu vai na pasta lá que eu mostrei lá que fica aqui ó ó PC então é content Backed abre o PC e tu vai colar esses arquivos aqui aí quando for colar aqui pode dar um ctrl V ele cola tu vai substituir os arquivos no destino vai fazer isso tá para a tradução funcionar o jogo ele tem que estar no idioma em inglês tá então você tá usando no espanhol não vai funcionar porque esses arquivos aqui eles vão substituir o idioma em inglês agora eu vou abrir o jogo para mostrar que funcionou tá então vou vir aqui ó vou dar um play no jogo inclusive aqui no canal eu vou gravar a primeira meia hora desse jogo tá jogo que é incrível muito bom mesmo jogo excelente da campanha muito boa e que em português ele fica muito legal o jogo já é bom ele ele fica excelente quando em português eu vou baixar um pouquinho o som do jogo bom cheio tem importância e eu avançar óbvio já tá lá ó tá lá o que já tá lá o continuar né porque eu comecei a campanha já eu vou gravar continuar novo jogo carregar tudo em português ó olha que bacana tudo no esquema aqui então realmente deu certo tá opções gráficas é que é um jogo bem leve tanto que eu consigo tentar ele reconhecer o controle então ele dá opções de controle mas eu joguei eu joguei com tecla de mouse mesmo mas tu vê tem até um museuzinho aqui eu quero mostrar para vocês o museu ó e tem as frases em português também o que é muito legal porque ele é um jogo que tem uma imersão muito boa então essas frases em português aqui elas são bem legais mesmo eu fui mexendo o volume do jogo e fechei o jogo ó então aqui eu posso ó ó o museu tá em inglês que pena eu não sabia é uma pena o jogo tá em português o museu não tá é uma pena tem todos os textos aqui é uma pena mesmo eu pensei que tá em português também mas aqui mostra todo o conceito das roupas ó do jogo nesse museu aqui é bem legal tô jogando também usando controle aqui ó as armaduras aqui bem legal pessoal então é isso aí traduzam o jogo o museu não ficou em português que pena mas deu tudo certo tá funcionou direitinho e tá aí essa é a dica um forte abraço até a próxima eu vou gravar aqui para o canal gameplay tá esse jogo a primeira meia hora certo então é isso aí um forte abraço até a próxima e fui valeu obrigado tchau 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 e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti